Quer aproveitar a Black Friday para vender mais, ganhar mais dinheiro com a sua loja, com o seu negócio, seja o que for? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar, vou te passar algumas dicas, algumas coisas que você pode já colocar em prática para que você possa estar vendendo ainda nesse mês da Black Friday de 2024. E só para passar para você também que esse vídeo é também uma parceria com a HostGator e que atualmente é o melhor momento do ano para você se cadastrar e adquirir a sua hospedagem na HostGator na Best Month HostGator. É aqui que você vai aproveitar os maiores descontos que tem na internet para você criar o seu site, por exemplo. E é com a HostGator que você vai ter os melhores descontos, os melhores preços, mais acessíveis, com CDNs grátis em todos os planos. Se você não sabe muito bem o que é CDN, vou deixar um card aqui nesse vídeo. Mas basicamente é algo muito bom que deve ser sim aplicado nos seus sites e que muitas das hospedagens não têm. E você também, claro, que já tem um site, saiba que a migração é gratuita, fácil e também feita pelos especialistas dessa própria HostGator que vai te auxiliar, vai te ajudar em todo esse processo de migração, deixando tudo mais simples, fácil e rápido para você. Inclusive, vou deixar para você o link de cupom de desconto para você pagar ainda menos ainda na Best Month HostGator aqui embaixo na descrição. Mas continuando aqui, vamos lá. Separei aqui três estratégias para você aplicar na Black Friday e eu já quero começar já logo com a primeira que é criação de pacotes de produtos. Então, quando você vende um produto, eu estou pensando aqui como se estivesse, por exemplo, vendendo para um e-commerce, tá? Mas isso, claro, pode ser aplicado para os outros produtos, até mesmo como serviços. Normal, tranquilo. As estratégias seguem a mesma. Então, vamos lá. Digamos que esteja vendendo aqui para um e-commerce, onde vende ali um produto como roupas, por exemplo. E ali você vende ali a peça camiseta X, a bermuda X, o tênis Y, enfim, várias coisas, vários modelos, várias roupas diferentes. E aqui você pode criar um pacote de produto onde você já vai colocar a camiseta com a calça como um conjunto e dar um desconto em cima desse valor como um todo. Ou seja, você vende dois ou três itens de uma única vez, dando um pouco de desconto, mas de que maneira geral, na hora que você for vender os três, o seu desconto vai passar assim imperceptível. E ainda assim, você já acaba se livrando do seu estoque também, fazendo o capital girar mais rápido. Então, você pode combinar produtos complementares. Não adianta você colocar um produto que não funciona, não se conversa, não faz sentido, né? Então, tem que ser um produto complementar, onde quem compra esse produto já pensa em comprar outro produto também. Só que ele vai comprar com desconto já esses dois de uma única vez. E aqui, claro, você vai ter um desconto mais atrativo. Já na segunda estratégia, você vai oferecer, claro, os 11 descontos mais personalizados. E aí que tá o X da questão. Quando você conversa com um público específico, falando como se estivesse falando diretamente com ele, principalmente através dos anúncios, das postagens, das redes sociais, você acaba convertendo muito mais, porque você vai segmentar novos clientes e também os clientes antigos, que já compraram com você. E aí você vai criar cupons e oferecer esses cupons de descontos para as pessoas de boas-vindas, desses clientes novos, para os cupons de clientes antigos, que é os cupons de fidelidade, e também de carrinho abandonado. Então, você vai falar, olha só, você que é cliente antigo, você vai contatar ele na sua base de leads. Vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail. O que de contato você tiver dessa pessoa, desse seu cliente que já comprou de você. Falar, olha só, a gente tá mandando um cupom de desconto aqui para você aproveitar a Black Friday, sei lá, de 20%, de 15%, 18%. Esse é o cupom XYZ. Para os novos clientes, você vai, claro, pegar uma lista com eles, fazer uma lista com eles, ou simplesmente nas suas redes sociais, olha só, você que é um cliente novo, tá? Você que tá chegando aqui agora, seu cupom é ABC. Diferente, claro, dos clientes antigos, onde você já vai estar captando outras pessoas também. Então, você vai ter vários cupons girando ali online, na internet, no mercado, onde as pessoas vão estar utilizando bem. Também você vai saber metrificar, analisar os resultados de quem são os que mais compraram, o que mais funcionou, qual foi o marketing que deu certo, o que você pode replicar, focar mais nessa questão também, para que você possa vender mais, aí é que tá o X da questão. E também, claro, de carrinho abandonado, as pessoas que adicionaram um carrinho no produto, mas não compraram. E eu já vou chegar nessa parte também, junto com a estratégia 3. E, claro, você utilizar sempre os gatilhos de urgência. Agora, indo para a terceira estratégia, que é as campanhas de pré-Black Friday e Remark também. Dois pontos importantes, então vamos lá. Primeiro, você vai iniciar as promoções antecipadas, principalmente para aqueles produtos que você quer queimar o estoque. Então, sabe aquele produto que faz tempo que você não vende, que tá um pouco encalhado, você sabe que demora mais para vender. Esses produtos você pode oferecer um pouco mais de desconto e já começar já na primeira semana de novembro, já agora no caso, para você vender esses produtos e deixar o mês inteiro deles para que possa vender mais. Porque a Black Friday funciona em novembro inteiro. Então, tem a primeira, segunda, terceira, quarta semana de Black Friday, sendo o dos últimos um dos melhores produtos, onde vai ter mais desconto, enfim. Já aqui também, você pode criar uma lista VIP para ofertar esses cupons. Essas ofertas exclusivas, onde somente as pessoas que estão dentro desse grupo, seja de um grupo do WhatsApp, seja de um grupo do Telegram, vão receber esses cupons, que vão receber, por exemplo, esses links especiais com os valores reduzidos. Então, quando você faz isso, você tá alimentando um outro gatilho, que é aquele efeito de manada, de que quando você liberar o pagamento, liberar o link para essas pessoas no dia, no horário X e vamos dizer que você colocou ali para essas pessoas também, que será publicado, você vai pedir para as pessoas, olha, manda aqui, já comprou, manda aqui para mim. E aí, com essas pessoas que vão estar sempre comprando, comprando, as pessoas que não compraram, vão ver essas pessoas comprando, ela vai falar, tô perdendo alguma coisa aqui, eu vou comprar também para não perder essa oportunidade, vou comprar também para não deixar essa passar. E aí, mesmo aquela pessoa que não estava querendo tanto assim comprar, ela vai comprar, porque ela vai estar vendo outras pessoas comprarem. E esse daqui é o X da questão. Então, criar uma lista VIP para ofertar esses cupons, esses produtos especiais com os valores, com descontados, né? Vai te ajudar bastante para ocupar essa Black Friday com bastante vendas. Usar anúncios de remarketing para visitantes. Isso aqui também, já vou deixar um adendo, que você precisa utilizar HostGator, principalmente para você que vende um e-commerce, qualquer coisa na internet, na verdade, né? Afinal, você precisa de um site rápido, você precisa de um site que as pessoas cliquem e já apareçam, que seja confiável, que não dê problema, principalmente no Black Friday, né? Imagina só, você está rodando todos os recursos, está vendendo bastante aí do nada, pá, seu site traga, seu site cai, sai fora do ar. Então, você precisa ter uma hospedagem confiável. E para isso, tem a HostGator. Lembrando, o link vai estar aqui embaixo na descrição, hein? Ative esse seu CDN na sua conta, tá? Na sua conta do HostGator, quando você migrar o seu site, caso você tenha também, ou para criar o seu site, para que o seu site não caia, tá? Muito importante. E aqui também você vai segmentar os anúncios com base no comportamento do cliente. O cliente não pagou, você vai fazer um anúncio específico de remarketing para essa pessoa. O cliente adicionou no carrinho, mas não pagou também, é outro jeito. Você pode oferecer nesse criativo, nesse anúncio, nesse vídeo, que vai aparecer somente para essas pessoas, um cupom diferente, um cupom com desconto, talvez um pouco maior, para você já deixar preparado. Então, por exemplo, digamos que você tenha um produto ali, que você pode oferecer até 40% de desconto, que está ok para você. Você não vai começar a jogar logo com 40%. Você vai começar ali com 15%, com 20%. E no criativo, no vídeo, para as pessoas ali, você vai oferecer, sei lá, os 35%, os 40%, principalmente para as pessoas que estão chegando lá mais para o final. Está acabando o Black Friday, você pode colocar o seu cupom ali já no talo, que é onde você, basicamente, já colocou que poderia ter um teto, que seriam os 40%. Então, olha só que interessante. Você vai começar aos poucos a ofertar desconto. Quanto mais próximo do fim da Black Friday, mais desconto você estará aplicando para essas pessoas também. Então, essas sim são as três estratégias que você pode estar aplicando no seu negócio para você poder vender muito mais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se tiver qualquer outra dúvida, deixe aqui embaixo também nos comentários. Ah, e não esquece, o link da HostGator vai estar aqui embaixo para você na descrição. Com o link, com o desconto e com preços mais reduzidos também. Aproveita. Vou ficando por aqui e eu te vejo. Até o próximo vídeo.